Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha maravilhosa do software link aqui no canal do Waka, mas que eu prazer ter vocês comigo Galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, estamos na quarta e última, se não me engano, interação do design do nosso WakaOS, tudo bem? Bem, infelizmente o nosso outro trabalhador, a Tigris, ela está de férias agora e a partir de agora, galera, todo mundo que eu for contratando, eu vou colocando o nome dos padrinhos e dos membros do canal, tudo bem? Galera, nesse episódio, eu pretendo terminar essa interação e quando nós tivermos que terminar essa interação, eu vou contratar mais funcionários, eu vou precisar de dois programadores, dois programadores a mais, isso E um desses programadores, ele vai ter que, na verdade, seria interessante que os dois tivessem conceitos de arte também, tá? Porque eu não quero contratar um cara de arte a parte, tá bom? Arte, como nós podemos ver, eu tenho um pouquinho de arte 2D, eu preciso de alguém que tenha arte de áudio, tá vendo? Então, um dos programadores, pelo menos um, tem que ter arte de áudio e programação e o outro pode ter programação e qualquer outra coisa, tudo bem? E, por último, mais pra frente um pouquinho, eu vou contratar a terceira e última pessoa, essa terceira e última pessoa, deixa eu aumentar a velocidade aqui, galera Essa terceira e última pessoa, ela vai ter que ter o LSD, ela vai ter que ter marketing, tá? E, basicamente, marketing, é isso que eu vou querer dela Ok, vamos deixar as coisas rolarem aqui, vamos deixar o Waka programando aqui, o Waka OS está saindo, né? Tá saindo da jaula, nós contratamos pessoas agora pra limpar e pra deixar os computadores sempre no máximo, certo? Tenho quase certeza que sim Ok, ok O pessoal chegou ali, o Waka já foi fazer uma reunião com a Tigris, já foi socializar e agora está ali fazendo a última iteração do Waka OS Isso aqui vai ser rápido, galera, vai ser bem rápido até Tá bem interessante isso aqui, né? Acho que a parte do áudio ali, o design do áudio vai demorar um pouquinho Ok, mais um dia Olha que interessante, galera Repara a nossa grana, a gente está fazendo muito dinheiro, tá? E eu, basicamente, não estou fazendo nada Deixa eu olhar uma coisa aqui Quero olhar uma coisa aqui Vamos nas empresas Ok, as empresas que existem, tá? Eu quero ver qual empresa acabou de sair A minha é a mais barata de todas, basicamente é o dinheiro que nós temos em caixa Ah, tem essa empresa aqui, o Macro Industries, que vale 23 milhões, que está listada na bolsa Tá? Ah, eu quero dar uma olhada nos produtos dela Ela tem um sistema operacional para console Ah, ok A Giant Street, talvez Também está listada na bolsa Tem um produto, vamos ver que tipo de produto que ela tem Sistema operacional também Oh, crap Todo mundo faz sistema operacional, é isso? Que tipo de produto você tem? Você já tem várias outras coisas Ok, ok, ok Sistema operacional, ferramenta de áudio, ferramenta de outras coisas Ok, ok Ah, você tem um valor de 44 milhões Ok E você está listado O que eu vou fazer, galera? Eu vou nos detalhes desse cara E eu vou comprar uma parte das ações Eu quero bem pouquinhas ações Vou investir um pouquinho essa grana aqui Por que, galera? Porque pode ser que a gente faça dinheiro no futuro com isso, tá? Pode ser E na pior das hipóteses, em algum momento a gente pode virar controlador dessa empresa Basicamente isso, tá? É meio que uma aposta, essa grana que está saindo aqui Era uma grana que eu queria somente para nos sustentar Nós estamos fazendo mais grana do que exatamente apenas nos sustentando Então para mim está ótimo investir aquela grana ali Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado O mais provável é quem sabe Ok Galera, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou cortar um pouquinho aqui Só até essa iteração aqui chegar mais para frente Ok? A Tigres está pedindo aumento de salário That's not good E um aumento bem significante Tigres, eu te dou o aumento Mas não do tamanho que você quer Tá? Vamos fazer isso aqui É isso aí Ok, galera Olha só Quarta iteração quase terminada, tá bom? Quase mesmo Eu acho que mais um ou dois dias nós vamos terminar Mais um ou dois meses, no caso Que dá uma série do jogo, né? E o que eu vou fazer? Aparentemente tem alguém querendo ser educada Exatamente a Tigres Oh crap Tigres, não era a hora de você ser educada, não Exatamente em design Oh, oh, oh God Ok Eu gostaria de te educar em design 2D Pode ir Ok Vai demorar um pouco mais então, galera Porque a Tigres vai ser educada nesse próximo mês O que eu vou fazer? Eu quero fazer leaser desses lugares aqui Então o meu aluguel acabou de ficar mais caro Tá bom? E outra coisa que eu quero fazer é Primeiro, copiar essa sala inteira aqui Vamos duplicar ela Vamos trazer ela pra cá, tá? Uma sala bem parecida E aqui vai ser a sala de fato do Waka Então aqui eu vou... Where is... Onde era? Ah não, com o botão direito Ok Eu vou tirar o funcionário dela Perfeito, tirei E agora nós vamos criar essa sala aqui, galera Vamos na parte de construção aqui E vamos colocar uma sala bonitona aqui Eu gosto muito dessa mesa Eu acho ela bem bonita Deixa eu ver se vai caber duas aqui Ah, talvez não caiba duas Talvez... Eu quero essa ou essa? Eu acho que essa aqui é mais bonita, né? Essa aqui é mais bonita Se você desgurar shift Perfeito, ok Ah, e agora eu quero também passar uma coisinha dessa aqui E aqui, perfeito Quem? Ah, poderia ser melhor, né? Uma cor meio meia essa Mas tudo bem Vamos usar sim Tá bom, ok Ah, vamos colocar os computadores Computador antigo é o único que tem Infelizmente De cá, perfeito Ah, talvez deveria ser um pouco mais pra lá Mas tudo bem Vou colocar aqui E aqui Beleza, ok Ah, o que que tá rolando? Não tem luz suficiente Então, galera Infelizmente Meu áudio deu um problema E eu decidi trazer aqui pra vocês O que que aconteceu, né? Coloquei aí em fast forward E vou comentando aqui com vocês O que que eu fiz neste episódio Pra que a gente não perca Nada do que aconteceu, tá bom? Ah, nesse momento aí, galera Eu estava simplesmente mobiliando os lugares, né? Nós tínhamos ampliado nossas salas e tudo mais Pensando em mais pessoas pra trabalhar aí Eu simplesmente estou ampliando Colocando todos os detalhes Todas as coisas Todas as mobílias Ah, pra deixar um bom ambiente Deixar um ambiente com efetividade alta, né? Com alta eficiência Ah, e também onde nossos próximos funcionários pudessem trabalhar Então eu decidi contratar programadores O primeiro programador que eu queria seria um cara muito especializado em áudio Três estrelas em áudio Afinal de contas, o Aka, ele não tem três estrelas em áudio Foi uma das coisas que eu deixei pra trás E eu acabei achando pessoas mais interessantes do que eu queria Basicamente eu queria uma pessoa que tivesse áudio Três e tivesse arte também, né? Em áudio Dois pontos ou três pontos Acabei não encontrando exatamente essa pessoa Mas encontrei essa aí Que tinha muito designer Tinha muita programação Ah, e tinha um pouquinho de arte em cada um dos pontos Acabei optando por pegar ela, tá? Eu considerei essa aí Que eu estou mostrando agora Ah, mas eu acabei optando por pegar essa outra Porque simplesmente ela pode fazer as três coisas Sendo design e programação muito bem feitos por ela Então, decidi pegar ela E depois eu fui contratar um artista E teria que ser um artista especializado em áudio Afinal de contas, o Aka não tem Ah, ninguém do nosso time tem, né? Três pontos em áudio Ah, não encontrei uma pessoa de três pontos em áudio Mas encontrei uma pessoa também Que tinha dois pontos em arte de áudio E sabia programar E sabia design Enfim, uma pessoa maravilhosa Acabei contratando ela também E achei que foi uma ótima adição ao time E depois de ter feito isso Eu decidi mexer no cargo de cada um, né? Coloquei as pessoas ali Praticamente cuidando das três coisas Das três habilidades que elas tinham Ah, neste momento eu acho que eu ainda não setei habilidades secundárias Nos cargos, galera Você sempre pode setar um cargos primários e cargos secundários Como que funciona isso? Se não tiver nada do primário pra ela fazer Pra aquela pessoa fazer Ela começa a fazer coisas do secundário É simplesmente uma ordem de prioridade Quando uma pessoa tem multi-cargos, tá? Finalmente o nosso software A fase de design acabou Então nós clicamos ali pra começar a fase de programação, né, galera? E neste momento eu comecei a discutir um pouquinho Sobre o que é necessário nessa fase de programação O que normalmente você faz E então eu decidi contratar uma pessoa que vai ser responsável pelo marketing O marketing tinha que começar a right away Tem muita coisa pra você fazer nesse ponto, tá bom, galera? Então a primeira coisa que eu fiz foi encontrar uma pessoa com três pontos em marketing Eu fazia questão disso, é bem raro Geralmente você não encontra, mas eu acabei encontrando uma pessoa compatível com três pontos em marketing Achei maravilhoso E pra melhorar ainda Ela tinha alguns pontos ali em arte Achei maravilhoso mesmo Alterei o cargo pra ela Pra ela ficar primeiro na parte do marketing E segundo na parte artista Caso fosse necessário E então começamos o trabalho de marketing, galera O trabalho de marketing basicamente é como se você estivesse fazendo folders E coisas desse tipo pra soltar pra imprensa, tá? Outra coisa que aconteceu aqui Foi que a primeira oferta, uma das ofertas que nós tínhamos pego Ela tinha acabado, uma oferta de negócio Nós pegamos outra pra suprir o dinheiro Aquela que acabou chegando pra gente, tá bom? Lembrando que essas ofertas aí você ganha mensalmente Nosso marketing continuou Nós terminamos essa parte aí E eu decidi pegar uma terceira Falei, ah, por que não aumentar nossos lucros, tá, galera? Por que não, certo? Por que não aumentar nossos ganhos? Peguei uma terceira agora que nós estávamos com um time maior E tinha pessoas que basicamente não estavam fazendo muita coisa de programação Então eu decidi pegar uma terceira tarefa Ah, e essa tarefa ela começou a render bons frutos pra gente Nosso marketing terminou E eu mostrei aí que se eu clicasse agora pra liberar Essas coisas pra imprensa não seria bom Porque eu não setei uma data de release do nosso software E uma vez que você não tem uma data de release Uma data onde você de fato vai soltar o software pronto Você, é, não é interessante você soltar o marketing E então, galera, eu comecei a mostrar as empresas, tá bom? Ah, que existem As empresas que estão lucrando E os produtos de cada empresa E decidi investir uma parte da nossa grana Tínhamos ali quase um milhão, se não me engano, tá? Decidi investir parte da nossa grana Em uma dessas empresas Eu comprei ações dessas empresas Ah, minha ideia é que em algum momento Os dividendos dessas ações acabem pagando Por todas as nossas despesas, tá bom? Ah, e então pra finalizar Eu comecei a explicar Que faltava soltar a data de release E também ficar trabalhando no hype Pra que nós não perdermos Ah, percamos nenhum follower Nenhuma pessoa que tá seguindo Nosso trabalho E planeje comprar Nosso sistema operacional, tá bom, galera? Aquele abraço do Aka E vou ficando por aqui Tchau, tchau